Oiê, começando mais um vídeo de low up e dessa vez eu fiz uns textos eu acordando super falsa, né gente? Mas tudo pelo entretenimento. E vamos pra além da atração. Uma das coisas que eu amo fazer e eu sinto e dá um low up pra mim e me deixa mais animada e me deixa mais confiante é a lei da atração. Gente, juro, façam. Mesmo que não seja o milagroso e não seja o mágico, vai te ajudar, vai deixar a sua mente mais leve, você vai ter mais confiança, mais autoconfiança, sabe? É muito bom, é muito bom mesmo você acreditar em você, você acreditar nos seus sonhos. Então, faça. Eu não fico manifestando bolsas, coisas de luxo e não sei o que, mas eu manifesto coisas que me fazem bem. Skin Air, vocês sabem, eu sou a doida. Mesmo que a minha pele seja um braço, eu amo e eu não fico sem Skin Air. Estava testando esses produtinhos e estava amando. Muito bom. Espadei. Eu não poderia viajar sem antes fazer um espadei, senão eu não me chamaria Abi. Gente, eu amo fazer espadei. Antigamente, eu não era uma pessoa do espadei. Eu não me cuidava muito, eu era uma pessoa um pouco desleixada até, sendo bem sincera. Eu não cuidava da minha sobrancelha, não cuidava das minhas unhas, minha unha ficava sempre horrorosa, toda desassada. Não cuidava do meu cabelo. Era daí pra pior, tá? Falando sério. Depois eu fiquei um pouco mais velha e comecei a me interessar por essas coisas, a ver grupo de Facebook e pedias e tal. E eu me apaixonei por esse mundo, sério. É muito bom. É muito relaxante quando você começa a pegar o rosto, quando você deixa ali um liminha. No começo, como eu não tinha muitas luzes no meu banheiro, na época, eu pegava umas velhinhas, bem pequenininhas, baratinhas, acendia no banheiro e ficava tipo meia luz. Ai, eu amava, sério. Agora nesse banheiro eu deixo tipo amarelinha a luz e fica muito bom. Fica super relaxante. Testei a linha da OX nesse dia, essa linha Nutri, né, laranjinha. Eu gostei bastante dela, tem um cheiro muito gostoso. Nunca tinha usado os produtos da OX e amei. Mas é isso, sabe, eu acho. E pra gente ter um low up, a gente precisa realmente se cuidar fisicamente, mentalmente, de todas as formas. E uma das formas que eu amo me cuidar é fazendo spa day. Porque eu sinto, eu tô tirando um tempo pra mim. É só eu ali que tô importando, nada mais. Meu pensamento fica só na ilo. Eu tento focar, sabe? Eu sou muito ansiosa, então sempre tô pensando nas preocupações, nas minhas ansiedades. Então quando eu tô ali me cuidando, eu tô presente no momento. E eu amo essa sensação, de verdade. E não precisa ter um motivo pra você fazer um spa day. Você não precisa viajar pra fazer um spa day. Você pode fazer spa day só porque você é. Ai, fiz uma oraçãozinha bem fofinha pra vocês. Eu amo vocês, tá? Nossa, eu sou viciada em espuma. Eu acho que vocês já sabem. Eu tenho um sério problema. O Gabriel vive me falando. Ai, você usa espuma demais. Eu não estou nem aí. Eu amo espuma, gente. Dá uma sensação muito gostosa. E pra mim é terapêutico. Então é isso. Importa. Nada mais. Ai, como eu falei, tava testando esses produtinhos da OX, né? Essa linha Nutri. Passei on do sanador e eu gostei bastante, sério. E eu acho que essa linha tem um preço super A. Não me lembro muito bem ontem e foi, mas eu lembro. E não foi muito caro. Então eu amo produtinhos nesse estilo, sabe? Baratos e bons. Máscara facial é uma coisa... E mesmo que não dê muito resultado, eu adoro fazer. Me dá uma sensação muito, muito, muito boa. E ainda mais onde a máscara é bonita. Olha a cor dessa máscara, gente. Rosa. É uma argila, né? Dá oceane essa máscara perfeita. Eu amei esse hidratante. O cheiro dele é muito bom. Só eu gosto de usar o da CeraVe pra deixar bem hidratado mesmo. Uma hidratação bem potente. Então eu misturei os dois, deu super certo. Hoje eu fui no centro, fiz algumas ombrinhas. Foram mini ombrinhas, tá? Então vou mostrar aí pra vocês rapidinho. Eu comprei esse Bobs. Porque a hora que o meu cabelo tá curto, eu tô querendo deixar ele finalizado. Sabe? Fazer... Fazer Bobs. Botar Bobs. Deixar ele modelado, né? Modelado. Que falam? Eu comprei esses três. Vem dois em cada pacotinho. E eu parei R$9,49 em cada um deles. Comprei a minha base da Lina Seacres. Porque eu não posso viajar sem essa base. E a minha base... Não é boa totalmente, mas tá no finalzinho, sabe? Eu uso a cor número 13. Ela é divina essa base, gente. Sério. Comprei também um tonalizante da Offlora. Eu uso o 2.0 preto. Só que já faz muito tempo que eu não tonalizo meu cabelo. Gente, nem lembro quando foi a última vez. Vocês escutaram isso? Isso foi um estrado também do meu quadril. Fez um barulhão. Tá precisando, eu acho, sabe? Meu cabelo... Tem quase nada de cabelo no momento. E tá tudo fino. Mas o pô eu tenho e eu vou cuidar, né, gente? Enquanto houver pelo menos três fios, eu vou estar cuidando. No caso, isso aqui não é um tratamento. Não é um cuidado, mas é uma beleza, né? Eu estou embelezando o meu cabelo. Eu gosto muito dele quando ele fica bem pretinho. E aí, obviamente, depois eu vou fazer uma reconstrução, né? Vou cuidar dos fios. Parei, acho que R$25,00 em um tubinho só. Porque eu não tenho necessidade de comprar dois tubos pro meu cabelo. E comprei um delineador da Boca Rosa. Ou seja, na verdade, eu não pedi o da Boca Rosa. Eu pedi o da Fran. Só que não tinha lá. Então eu comprei o da Pim e Mal. Né? E ele é bom também. Eu estou usando ele. Agora, no momento, é isso. Parei R$34,90 nele. Então essas foram as minhas mini comprinhas. Agora eu vou dar uma organizada e ir no meu estúdio. Porque, gente, eu não quero deixar tudo numa zona, sabe? Só porque eu vou viajar. A zona eu tenho pra arrumar. Eu fiz tudo isso aí gravando vídeo. Eu ali. É isso. Bora começar. Tchau. 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 o esmalte, um tempinho sem e eu isso, então dessa vez eu falei vou deixar minha unha respirar, seja livre unha respire, a vontade não vou deixar a bichinha sufoada gente, pelo amor de Deus então passei ali um tratamento, passei minha base de concreto, nossa essa base é tudo na minha vida, ela fortalece muito minhas unhas, então eu passei, obviamente, e foi isso exercício físico, vocês já sabem, eu sempre fico tentando me exercitar, tentando manter esse hábito e eu com certeza melhorei demais nesse sentido eu realmente tornei disso um hábito na minha vida e é muito bom, é muito prazeroso você sentir melhora no seu corpo, você sentir melhora no seu humor olha eu ali, achando toda achadora, olha só gente bracinho pra baixo eu amo fazer esse exercício, mas tenho uma dificuldade da minha lombar minha lombar é é uma coisa de louco, é de uma senhorinha entendeu, de uma senhorinha de 90 anos pra ser mais específica e ali estou eu toda malhando o abdômen vou ficar trincada hein gente, segura vou ficar bem trincadona vocês me aguardem, daqui um ano vocês vão ver só eu sou doida pra fazer yoga gente, eu acho uma prática super relaxante super positiva, sabe pra nossa mente, pro nosso corpo, como eu não faço aula de yoga eu gosto de às vezes pelo menos procurar no youtube, eu assisto os vídeos da Priscila Leite e ela passa uma aula pra Oluna pra aliviar as dores e nesse dia eu tava sentindo um leve hômodo na minha lombar eu falei, vou fazer unhoa pra minha lombar porque sempre alivia gente, é uma loucura eu amo os vídeos da Priscila Leite e cuidando dos lábios porque se eu não uido minha boca parece uma lixa de tão receada e é mas quando eu uido é lindinha, é bem macia agora a parte de tonalizar o meu cabelo vocês sabem, eu amo cabelo preto sério, eu acho lindo e ele vai desbotando um tempo, né então o meu já tava desbotadinho aí eu fiz ali a minha mistura de emoção, né oxigenada não sei nem falar junto com o meu tonalizante e fui aplicando no meu cabelo gente, meu cabelo ele aíu bastante é tonalizante é uma imia, né e o meu cabelo tá fraco então aconteceu depois eu fui lavar no banho eu, nossa vários fios saindo da minha mão ai, uma tristeza mas tudo bem ainda continua e os meus abelinhos, tá e aí no próximo banho tipo assim eu lavei, né pintei e lavei e depois no dia seguinte eu lavei de novo pra eu fazer uma reconstrução e aí eu senti e não tava mais ainda então foi realmente só ali na hora da Amy é mesmo e aí 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 Não fiz ovo no meu cabelo inteiro porque tô evitando, né, fonte de calor no cabelo todo. Até porque na minha viagem eu vou fazer escova sempre, então, enquanto eu posso, né, ele secou natural hoje. Ele secou um pouco diferente hoje, eu gostei do jeito que ele secou, então eu vou deixar assim mesmo. E vou fazer umas fotos pra loja porque como eu vou viajar eu preciso deixar tudo organizado. As fotos que eu vou fazer hoje da loja é pra ir postando durante a semana da viagem. Como a gente vai tá lá, não vai ter como eu postar, né, como eu fazer as fotos lá. Então eu já vou deixar tudo pronto aí pra gente ir pra lá sem pendências. Gente, vou tirar o bobs. Nem fiquei muito tempo, não tenho muita paciência. Ó, um fi... dá muito mais volume. Ai, gostei dessa vibe joadinha nova. Ai, tá demais até. Tá vendo como fica bonito? Eu gosto, gente, depois dá uma baixadinha, mas fica bem urvada a franja. Estou apaixonada por esse look, sério, perfeito. Imagina eu, assim, tipo, numa viagem, numa praia usando esse look. É nem imaginar, eu não vou pegar pra mim. Se você assistiu até e aumenta... Aumenta alto o cuidado. E tem tudo a ver com esse vídeo. Então é isso, vou finalizar. Já fiz tudo o dia pra fazer, unhas feitas, sobrancelha feita. Fiz as fotos, a maquiagem eu amei. Não dava nada por essa meia e no final eu amei. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo e tchau.